Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, a galera tá entrando no ar a nossa terceira e última edição deste domingão, como sempre, claro, com muitas informações pra vocês. Então antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal no Instagram. Ó, presta atenção aqui. Amanhã tem dois jogos importantes pra gente no Brasileiro. Um por rodada atrasada, o Grêmio vai fazer o jogo atrasado dele com o Corinthians. E o outro jogo, jogo já da rodada valendo agora, Bahia e Santos. Então jogos que nos interessam, times que lutam contra a gente pelo Z4. E você pode fazer sua fézinha lá, o Xbet. É um Xbet, tá? O link tá aqui, ó. No primeiro comentário fixado do vídeo. Clica lá, se cadastra. Usa o nosso cupom promocional Futebolaço, com T, muda e senhora no final. Que eles dobram o seu primeiro depósito. Mas é só no primeiro depósito, tá? Botou mil, vira dois mil. Mil e duzentos, dois e quatrocentos. É o limite máximo. Botou cinquenta, vira cem. Vinte, vira quarenta. Dez, vira vinte. Você pode apostar no maior site de apostas do mundo. E ainda de quebra, ajudar o trabalho do Dieguinho. Você gosta do meu canal? Quer ver que ele continuando de pé? Dê essa moral. Se cadastra lá no Xbet. Mas tem que ser no link daqui, ó. No primeiro comentário fixado, tá? Então são dois jogos importantes pra gente. Eu sei que tu vai dar uma secada. Aproveita, faz uma fézinha também. Que você vai se divertir. Vai ter um motivo a mais pra ver o jogo. Ainda vai ajudar o Dieguinho. Posso contar com vocês? Mas tem que ser pelo nosso link. Que tá no primeiro comentário fixado. Pra que eles saibam que vocês estão vindo aqui do canal. Beleza? Bom, galera. Vamos começar o vídeo falando sobre Gabriel Peck. Jogador aí que suscita vários tipos de sentimentos no torcedor. Tem gente que gosta. Tem gente que detesta. Tem gente que tá até satisfeito com a temporada dele. Mas tem vários pés atrás. Pra muita gente, o Vasco já deveria ter vendido o Peck. Porque esse ano recebeu duas propostas pelo jogador e recusou as duas. O Adson, ponta do Corinthians, que foi vendido agora pra França. A proposta primeira foi feita pro Peck. O Vasco recusou. E aí eles foram lá no Corinthians e levaram o Adson. Valor até importante. Não me lembro agora se foram 6 milhões de euros. Alguma coisa assim. Não era um valor tão baixo, não. Mas o Vasco decidiu que o Peck é importante nesse momento e dava pra vender por mais. Então é um jogador que mostra que vem crescendo. O Peck, já algumas rodadas, bateu a sua meta de ano mais artilheiro na carreira. O Peck já tinha 9 gols antes da partilha contra o Fluminense. O ano que ele havia feito mais gols tinha sido 7. E com os 2 gols marcados contra a equipe do Fluminense, o Peck chegou agora a 11. A temporada que ele mais tinha feito gols, 7, foi em 2021. E muitos desses gols aconteciam ali no campeonato estadual. O Peck é o artilheiro do Vasco no campeonato brasileiro. Agora com 5 gols ou 6 gols, eu não me lembro exatamente agora. Acho que são 5 gols. O Verrede chegou o seu quarto gol com a camisa do Vasco. E aí ele cacifa mais uma vez um bom momento. Entra no time, sai. Mas é um jogador que você pode contar dentro do elenco. O Gabriel Peck foi eleito o melhor jogador da rodada do Brasileirão. A 23ª rodada. Ganhou como craque do Brasileirão. E eu gostaria de deixar com vocês uma entrevista na Zona Mista. Algum depoimento do Peck na série do Gramado. Falando desse atual momento. E da forma como o Ramon Dias vem utilizando. Aspas para o Gabriel Peck. Primeiramente, agradecer a Deus por esses 2 gols. Estou muito feliz. Hoje comecei no banco. Mas entrei e fico feliz pela partida. É muito importante ganhar um clássico. Fazer 4 gols no clássico é muito importante também. Deu confiança para o grupo. A gente começou o jogo muito bem abrindo o placar. O Fluminense empatou no início do segundo tempo. Mas a nossa mentalidade é de seguir firme. Cada jogo para a gente é uma final. A gente não pode desistir com nenhuma adversidade. E hoje não foi diferente. Eles empataram. A gente não desistiu. E pudemos sair com a vitória. Sobre o Ramon Dias, ele disse o seguinte. Ele é um treinador muito experiente. Com bagagem muito grande. E diversos títulos. Ele conhece o estilo dos jogadores. E vem me usando no momento certo. Eu consegui ganhar a confiança dele nos jogos que fiz. Logo que ele chegou. A gente vai continuar evoluindo. Dá para ver que o time está evoluindo. Ele já chegou motivando a gente. Porque o Vasco não merece estar aonde está hoje. A gente encara todos os jogos como uma final. E ele sempre coloca isso na nossa cabeça. Nos motiva e nos dá confiança. Diz que a gente tem um grupo excelente. E que se a gente colocar isso na cabeça. Os resultados vão vir. Está feito o registro aí do PEC. E volta a frisar o que eu falei no vídeo anterior. A importância do Ramon Dias. O Ramon Dias, o nosso super-herói da colina. Tá? Agora, falando de grupo. De como esses jogadores estão se dedicando. E o Ramon Dias falou muito sobre sacrifício. Um cara se sacrificou por essa vitória. E ninguém sabia. Ele vai dar um depoimento agora. O nosso zagueiro e ex-capitão Leo. Ele vai afirmar que foi para o sacrifício. Tomou a injeção. Ele teve uma entorce de tornozelo. E o GE teve acesso a uma imagem do tornozelo dele. Que estava uma bola. Por isso o Leo não jogou o jogo todo. Foi substituído no final do segundo tempo. Pelo zagueiro Zé Vitor. Tomara que não preocupe. Que ele tenha condição de jogo para quinta-feira. E caso o Leo esteja meia-bomba. Hoje eu tenho confiança no Leo. O Medel dá para fazer a dupla de zaga com o Maicon ali na partida contra o Curitiba. Para a gente com calma recuperar o Leo. Porque vai ser muito importante a presença dele. Para a gente tentar vencer o jogo atrasado na próxima segunda-feira. Contra a equipe do América Mineiro. Lá em Minas Gerais. Então vou deixar com vocês um depoimento que o Leo deu ao canal na batida. Ele revelou na saída do campo que estava no sacrifício. Vou deixar a foto do GE enquanto eu narro aqui o que disse o Leo. Eu tive uma torção no tornozelo essa semana. E era dúvida para o jogo. Mas pedi para a assessoria não divulgar. Tratei em três períodos. E tomei uma injeção para jogar. Eu acho que o grupo se torna mais forte quando você, mesmo na dificuldade, não deixa os companheiros na mão. Então está feito o registro do Leo aí. É um cara que eu tenho um carinho muito grande. Já falei aqui e reitero. O Leo tem tudo para virar ídolo do Vasco. Tem a cara do Vasco. É apaixonado pela nossa história. Ele mesmo diz que mesmo com menos de um ano de Vasco, é o clube que ele jamais se identifica na carreira. Fala com muito orgulho dessa questão da luta contra o racismo do Vasco. Ele tomou essa história para ele. E até já agradece ao Vasco. Se ele é jogador de futebol hoje, é porque o Vasco fez essa luta lá atrás. E ele tem tudo para jogar muitos anos no Vasco. Quem sabe com a SAF a gente vira a chave aí. Começa a disputar títulos. Quem sabe até começamos a voltar a ganhar alguns. E o Leo, na minha opinião, tem tudo para ser ídolo do Vasco. Para finalizar, tem um cara que pode virar ídolo nosso também. Quem sabe capitanear essa sequência de vitórias do Vasco aí para o futuro. Eu vou deixar com vocês o Ramon Dias comentando alguns temas aqui que eu acho muito importantes. Primeiro, ele foi questionado sobre a questão de todas as decisões que ele tomou na partida. Seja a escalação inicial. E as mexidas deram certo. E ele comentou sobre essa questão de quem é o mérito. O mérito é dele, o mérito é dos jogadores. E ele foi questionado também qual era o dedo e o papel dele nessa vitória do Vasco contra o Fluminense. Ele é questionado se o time do Vasco já tem a sua cara. Com vocês, o técnico Ramon Dias comentando esses dois temas. Não, todo o mérito dos jogadores, porque sabíamos que os dois laterais se metiam muito adentro, então tínhamos que ser bem profundos. E acho que o fizemos muito bem. Tanto Rossi como Marlon fizeram um desgaste enorme no primeiro tempo e desgastaram a isso. Então, também os cambios foram bons, porque temos realmente todo o grupo que está em condições de poder jogar e fazer um grande partida. Sim, o que me gostou é que os jogadores, os méritos dos jogadores, porque, estáticamente, estiveram muito bem, muito inteligentes. É um equipe que tem muita mobilidade por dentro. O gol que fez foi a direita e mudou e fez o gol. Então, tem muita mobilidade. Mas nós pudemos contrarrestar isso e é mérito de todos. De os hinchas, do treador, dos jogadores, principalmente os jogadores, porque são os protagonistas. Me parece que há coisas ainda que temos que melhorar como grupo, como equipo. E, tácticamente, temos que melhorar. Está em muito boas condições todo o equipo. Vai crescendo. À medida que trabalhamos, vamos crescendo. Vasco já tem uma identidade, uma forma de jogar. Me gusta a atitude. Os jogadores sabem que estamos em uma situação peligrosa. E todos estão fazendo um esforço enorme para poder sair desta situação. E queremos seguir luchando, seguir trabalhando para os hinchas que nos acompanham, que são muitos. São muitas pessoas de Vasco. Então, que nos acompanhem, que sigam luchando e vamos seguir trabalhando. Bom, galera, então é isso. Assim a gente encerra a nossa terceira e última edição. Amanhã, antes da hora do almoço, eu chego com a nossa primeira edição. Beleza? Chegou até aqui, eu dei essa moral. Deixa o dedo no like, que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações. E, claro, segue nossas redes sociais. Beleza? Um, dois, três. Fute bolaço. Tamo junto. Família, qualquer momento. Em volta mais, tamo junto. Valeu. Fui. Tchau, tchau.